E aí galera, tudo beleza? Daí você compra um smartphone novo, tá beleza, tá funcionando rapidinho, ele abre os aplicativos rapidamente, tá funcionando de boa Depois quando passa as semanas, passa meses, que você vai instalando vários aplicativos Você vai percebendo uma lentidão enorme em um smartphone Principalmente se for um da linha Moto G4 ou Moto G5, né, que tem abertas 2GB de memória RAM E você vai notando uma lentidão cada vez maior nesses smartphones Então tem um vilão pessoal, tem um vilão dentro do Android que acumula aplicativos Mesmo que você feche todos os aplicativos ali, mesmo que você esteja constantemente fechando todos os aplicativos Pra memória RAM estar sempre livre, tem um vilão dentro do Android que acumula de alguma forma, de uma forma misteriosa esses aplicativos Então eu vou ensinar aqui pra vocês um truque, uma função secreta que muita gente não conhece E vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês Antes de mais nada já vai dando aquele like pra fortalecer o canal e dar aquela força pra mim Que é a forma de vocês pagarem o meu salário Olha só que mistério intrigante Eu vou fechar todos os aplicativos aqui E vocês vão perceber que ainda, por algum motivo, fica aplicativos abertos Acumulando memória RAM e assim deixando o seu aparelho eventualmente lento Então, pra você ativar esse recurso secreto, né Você tem que ir lá em configurações Vai no finalzinho Clica na versão do Android, né, sobre o telefone Clica várias vezes no número da versão Normalmente essa última opção aqui, número da versão Você clica várias vezes Que você tem que ativar uma opção que vai aparecer só depois que você fizer esse passo aí Voltando você vai ver uma nova opção aqui, ó Opção do programador ou do desenvolvedor Vai depender muito do seu smartphone Eu tô utilizando aqui um Moto G5 Plus Mas isso funciona pra maioria dos smartphones com Android Então, acessando a opção nova que abriu, né Opções do desenvolvedor, do programador, seja lá o que for Você vai encontrar dentro dessa opção a opção em execução Clica nela e vai exibir vários aplicativos que estão acumulando memória RAM misteriosamente Então, você pode aqui, a partir desse menu, fechar todos os aplicativos que você conhece Como, por exemplo, aqui eu posso fechar o Instagram, o Facebook Esses aplicativos que você conhece, você pode fechar Esses outros que você não conhece, que aparentemente é aplicativos do sistema Você não pode fechar Você até pode fechar na verdade, mas o aparelho pode não funcionar corretamente E vai ser preciso reiniciar, mas enfim Então, eu vejo aqui que o sistema tá ocupando 625 MB de memória RAM Os apps estão acumulando 408 MB de memória RAM E memória RAM livre só tem apenas 830 MB Sendo que tem 2 GB, que dá um total de aproximadamente 2.000 MB Então, posso fechar aqui, ó Essa aplicação, parar Clicar nessa opção, parar Esse aplicativo do Facebook aqui também, parar Posso parar E se eu voltar aqui, ó E voltar de novo nessa opção em execução Podemos perceber que ele liberou mais memória RAM E eu tenho aqui agora 0,93 GB de memória RAM Claro, no seu smartphone pode liberar ainda mais Porque pode ter mais apps instalados Eu nem tenho tantos apps instalados aqui no meu smartphone Mas isso varia de smartphone para smartphone Isso vai depender muito do seu uso, né A quantidade de aplicativos que você costuma instalar no seu smartphone Bom, pessoal, como vocês podem ver É um recurso muito simples de ser encontrado E eu acredito que a maioria dos usuários Principalmente os iniciantes Não conhece essa função Mas fica o alerta aí pra você saber É o vilão que fica consumindo constantemente a memória RAM do seu smartphone E eventualmente deixando ele um pouco mais lento Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo dá um like, favorita E até a próxima